Praia de Brighton, sul da Inglaterra. A areia é totalmente de pedras. Não é areia, é pedras. Não é areia, é pedras. Muito interessante. Ali é o pier. Daqui a pouco estarei lá. Na ponta do pier é um parque. Tem dois malucos ali. Nessa água gelada. Com uma prancha, mas fazendo de caiaque. E minha filha linda, maravilhosa. Com a minha esposa linda, maravilhosa. E minha sogra linda, maravilhosa. E eu, sem palavras, o maravilhoso de todos.